O Fato Maringá hoje está aqui na Praça da Catedral, Semana Santa, e como você pode ver aí nas imagens, quase tudo pronto para a 19ª edição da Paixão de Cristo na cidade de Maringá. Um espetáculo muito bonito, que a população vem acompanhar as várias apresentações. Eu estou ao lado do diácono Anselmo José, que é responsável por tudo isso. Há 19 anos, se não fosse a pandemia, seria 20 anos, né Anselmo? O que traz de novo a Paixão de Cristo de 2023? Olha, a gente tem algumas novidades, né? Então, o roteiro é novo, a trilha sonora é nova, composta por um músico e compositor aqui da cidade, de Diego Conteiro, um grande músico e grande compositor. O roteiro foi feito, assim, com muito carinho, foi revisado bíblico, teológico, foi revisado a questão do português. Então, nós estamos, assim, com um texto bem redondinho. Então, eu acho que as pessoas também vão gostar bastante de ver essa mudança que nós fizemos. Mas, talvez, a mudança mais expressiva, né, seja na narração. Quem vai conduzir o nosso caminhar pelas horas de Jesus durante a sua paixão, morte e ressurreição. Então, quem vai falar sobre tudo isso, narrar os acontecimentos, é Maria, a mãe de Jesus. Então, teremos um olhar um pouco mais maternal de tudo o que aconteceu, né? Um pouco mais dramático também, porque é ela que acompanha. Não a vida toda dele, alguns milagres ela não está, algumas curas não, mas, em especial, as últimas horas antes da morte ali, ela estava bem presente com ele, né? E a voz de quem será dessa narração e essa visão da Mãe Maria Santíssima? Isso. A nossa ideia é que nós tivéssemos uma voz de uma mulher mais madura e, no palco, uma mulher um pouco mais nova, como se a voz já tivesse passado por toda aquela experiência, né? Então, a voz é da cantora católica Ziza Fernandes, que também é daqui, também é de Maringá. Hoje já ganhou o Brasil aí e vários países do mundo, mas é aqui da nossa terra. Então, é um grande prazer poder tê-la. Primeiro, porque a voz dela é belíssima, né? Ela vai também cantar uma das músicas, né? E outra, porque é daqui, é da nossa terrinha, né? Então, isso também faz bastante diferença pra gente. E a trilha sonora também, são de músicos de Maringá. São, são daqui, participações do Coral Arquidiocesano, Poliana Demore, da própria Ziza, né? Então, várias pessoas, o próprio Diego Contieiro canta várias músicas, né? Então, tá bem bonito. Eu acho que as pessoas vão se emocionar bastante. E, no total, quantas pessoas passam aqui no palco, Anselmo? Olha, nós somos uma média de 300 pessoas, 250 atores e, mais ou menos, umas 50 pessoas de equipe técnica. Quanto tempo de trabalho pra ficar tudo pronto? Começa, começou o ano passado, em junho, julho, agosto, com a entrega do projeto em Brasília. Aí, a gente já foi preparando o roteiro, tudo. No barracão, a parte de cenografia começou em janeiro. Aqui na praça, só de praça, nós já estamos há quase um mês. Certo. E quando acontecem as apresentações da Paixão de Cristo? Acontece essa semana, então, né? Na quarta-feira, às 20 horas, aqui na Praça da Catedral. E na sexta-feira santa, também, às 20 horas, aqui na Catedral. Faça o seu convite à população para prestigiar esse evento. Eu quero, então, convidar a todos a passar esses momentos de interiorização, de esperança, de religiosidade conosco, né? São momentos que a gente prepara com muito carinho e, eu tenho certeza, vai emocionar todos aqueles que vierem aqui. Quarta-feira, às 20 e sexta-feira, às 20 horas, aqui na Praça da Catedral. Nós esperamos vocês. Que legal! Muito obrigada pela sua participação aqui no Fatomaringá.com. E foi dado o recado, amanhã, às 20 horas, tem a primeira apresentação da Paixão de Cristo. Anselmo José, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Anselmo José, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com.